Para você ver, aqui na escola Josué, está vendo de manhã, porque é assim, às vezes dizem até que o vigilante não dorme aqui, né? Segundo comentários de vizinho, o vigilante não dorme aqui. Mas eu queria dizer que eu não dormo na casa dos vizinhos não. Manda a vizinha vir dormir aqui comigo. Eu queria que a vizinha viesse dormir aqui comigo para ver se ela vai esquecer dessa noite aqui. Para ver se o vigilante dorme na escola ou não, entendeu? E além disso, é o seguinte aqui, viu? Aqui o vigilante, aqui, não tem direito a nada, como você já viu na cantina. Eu fico com papel higiênico aqui, com esse pedaço de papel higiênico, que eu uso esse papel aqui, meu pessoal. Velha se dá para o vigilante limpar o cu, tá entendendo? Dois dias com esse pedaço de papel higiênico, porque eu compro o meu papel higiênico, eu compro, entendeu? Agora veja bem, vamos partir para aqui, aqui não deixa uma garrafa de café para o vigilante. Olha aqui, vazia, tá entendendo? Aqui, fica essa garrafa aqui, vazia, entendeu? Porque aqui eu não tenho direito a nada. O outro vigilante pode ter direito, agora eu não. Eu passo o final de semana aqui, assim, vazia, como vocês estão vendo, entendeu? E aqui não deixam nada, porque eles acham que eu sou adversário, eu acho que é assim. Entendendo? Não sei que costume é esse do povo do interior pensar que um vigilante, porque é, pertence ao nosso partido, o voto é nosso candidato, tem que ser perseguido. É não, pessoal, vamos abrir, vocês são educadores, tá entendendo, a diretora? Eu estou direcionando para a senhora, a senhora é uma educadora, a senhora é chefe. Então essa política barata tem que acabar. Veja bem, ó, a senhora deixou aqui, olha, um caldeirão de leite, o leite se estragou. O leite se estragou. Agora não deixou esse caldeirão de leite para o vigilante tomar não, viu? Que quando eu avisei a senhora, o que foi que a senhora falou? Botar na geladeira, e eu botei, tá estragado aqui. Agora me diga, se o vigilante tem direito? Tem não, entendeu? O vigilante aqui não tem direito a nada não. Agora se estragar isso com recursos do colégio, isso que é um absurdo. Isso que é um absurdo. Entendeu? Eu creio que até o gestor, né, o gestor da cidade, o prefeito, não apoia uma coisa dessa, porque ele não tá nem sabendo, entendeu? Porque essa política mesquinha, claro que o prefeito não ia fazer. Acontece sempre assim, porque é justamente o pessoal que diz que quer ajudar a administração, que faz isso com o vigilante. Ó pessoal, eu vou agora só aguardar a minha substituição, né? Porque como forma de perseguir, aí eles pegam e substituem, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Depois eu vou lançar outro novo vídeo, entendeu? Olha só, pra não dizer que aqui fica também, aqui não fica. Papel e dinheiro, tá entendendo? Tá entendendo? É zero. Nada, o vigilante aqui tem direito. Eu, nada eu tenho direito. Tá entendendo? Porque é assim. Ó só, isso é um absurdo. Isso é um absurdo.